Gente, aqui na pousada o rei das Piraíba Eu vim aqui pra ficar dois dias Nem que falou que era impossível pegar uma Piraíba com dois dias Tá vendo essa camisa melada aqui, ó? Com dois dias eu peguei uma porra na Piraíba Uma das maiores sensações que eu senti na minha vida Então eu recomendo pra vocês Rio Guaraguaia Um rio que o nego maltratou demais Mas hoje, graças a Deus, todo mundo ajuda É um rio que tá voltando à atividade É um rio que tá respirando de novo Que tá começando de novo E que tá enchendo todo mundo de alegria Hoje me deu alegria pra caramba aqui, ó Camisa toda suja aqui, ó Isso aqui é baba de Piraíba, ó Isso aqui não tem nada que paga no mundo Pousada do meu irmãozinho aqui, ó Tratando a gente com o maior carinho do mundo Rei das Piraíbas, a melhor pousada Que você vai encontrar aqui beirando a Anaguia Não tem nada igual, certo? E um rio que tá enchendo todo mundo de presente Um rio cheio do jeito que tá cheio Era a probabilidade de pegar